Esse grupo de motoristas, cobradores e despachantes organizaram a manifestação que saiu da avenida ACM em direção à rodoviária. Com gritos de protestos, os manifestantes realizaram a ação sem o apoio do Sindicato dos Rodoviários. Nós não temos centrais sindicais, nós não temos candidatos nenhum. O carro de som foi pago com um real ou dois reais, quem tinha colaborava. Foi assim que foi pago o nosso carro de som e vencendo a nossa situação é essa. Na pauta de reivindicações, o sindicato quer 8% de ganho real e o fim de contratos terceirizados. A categoria quer ainda aumento na participação dos lucros, de 15% para 30%. Os mais de 400 manifestantes fazem parte de um grupo que não concorda com os valores apresentados pelo sindicato. Eles querem um aumento de 30%, reajuste maior aos 8% proposto pelos representantes da categoria. Todos os estados pediram, independente de profissão, pediram o reajuste acima de 20%. Porque só a gente tem que pedir a mínimo, a menos do que as outras categorias. A manifestação deixou o trânsito na região bastante lento. Eu acho isso um absurdo, entendeu? É uma falta de respeito. Tira o nosso direito de ir e vir. Eu acredito no seguinte, que se eles têm que fazer alguma manifestação, que vão fazer próximo do Palácio do Governo, alguém que pudesse resolver o problema. Vai demorar quanto tempo para chegar em casa o dobro? Em torno de uma hora a duas horas, por conta desse transtorno aí. O sindicato se reúne amanhã pela manhã para a última rodada de negociação com o CETEPs. Só então a categoria vai decidir se decreta ou não a greve. E aí E aí E aí